O Stars Gripen English Class Program teve como objetivo a capacitação linguística do idioma inglês de nove militares do Esquadrão de Tecnologia da Informação e Comunicações da base aérea de Anápolis envolvidos no projeto de implantação da aeronave F-39 Gripen. O objetivo inicial do curso era que eles subissem em um nível apenas e a maioria subiram dois níveis e isso se dá claro a essa parceria brilhante com a excelência deles, profissionais de grande porte, dedicando aos estudos diariamente. A gente tem uma metodologia muito voltada a colocá-los em contato com a língua diariamente e eles cumpriram com muito êxito essa tarefa. Eu testemunho ainda que de longe da dedicação de vocês através do Diniz, né? passando as necessidades aí de sala de aula, de horários, a mais de horários fora do expediente para vocês estudarem. Parabenizo cada um aí pelos graus conquistados. Parabéns que continuem se dedicando. Há uns anos atrás o inglês era diferencial, né? Hoje não. Hoje é básico. E quem mora fora aprende mais fácil porque não para de falar. Então, se vocês acharem que o curso encerrou tudo, daqui a dois meses não estão sabendo mais de nada. Vamos esquecer de tudo. Então, procurem praticar bastante. Tá bom? Parabéns. Obrigado pela escola. Parabéns. Parabéns.